Acesse a loja Geek Magazine e veja os melhores produtos tanto de games quanto de animes a um preço. Foda! Não fala isso, não pode falar que a vila tá de balanceada porque a gente perde. É sim, já tive, já joguei um jogo que fui eu com três ou quatro caras de MSI e do outro lado só tinha rando e a gente perdeu. Ah, então não existe isso. Solo Q vale tudo. Qualquer coisa pode acontecer em solo Q. Tá muito lag, velho. Tá tipo, paia de jogar. Não, que isso, velho? Meu mouse tá agarrando! Olha, que isso? Quando eu clico muito... Nossa, velho, que isso? Pô, eu que desacostumei com os trem, né? Não é possível. Mete na carga. É, nada que eu possa fazer aqui. Ah, errando esses binds assim tá foda, velho. Eu não pei nada ainda porque se eu acertar um bind eu vou upar o W e botar a trap no pé do cara. Infelizmente nesse aí eu não vou porque eu não posso passar por aqui, né? Twitch tá ali em cima, invisível. Nossa, ele foi, velho. Morreu. Sem pote. Seu jogo está, tipo, zoadaço, velho. Eu não sei o que é. Tá muito zoado jogar. Gente, eu tô jogando tab. O tab tá grudando na tela. Vamos dizer que isso. Quando eu aperto muita coisa... trava, velho. Quando eu dou vários cliques, meu mouse começa a ficar mais lerdo. O console começa a ficar lerdo. Eu sou um Twitch aí, esse pai. Não, que isso? Que isso? Não, tá muito zoado Cara Eu não sei. Vou reiniciar o client depois disso. Não sei por que que tá assim. Olha isso, velho. Tá travando. Não sei se dá pra ver, não é pra mim que tá. E não é coisa de FPS. Não é isso que tá travando. Que isso, velho. Eu não consigo fazer, tipo, muita ação ao mesmo tempo. Olha só. Que isso. Tá grudando o negócio. Não sei onde tá a karma. Tô com medo de ficar aqui no bot. Não posso ficar de boa aqui. Beleza. Na hora que eu apertei, flecha tinha tomado chute. E aí, eu espero que não tenha tomado chute. Não sei se né. Não sei se não. Eu não consigo mandar pingue. Eu quero mandar um. E é só que a sensibilidade aumenta muito quando eu mandar pingue. Porra é essa, velho? Doença do caralho? Tá tudo dando errado no jogo. Oh, Cipar mata ele agora, hein, velho. Não mato não. Tô fudido. Não é pra ele morrer nisso. Tá na vala. Ah, eu queria muito essa kill, velho. Tira a sincronização, mas eu não tô com sincronização vertical. Será que tá lagando tanto aqui que eu tenho aberto? Será que me quebra em dois? Tá bom. A gente não tá com sincronização vertical. Vou ativar. Tá bom. Boa, velho. Matou o ratinho. Cara, que lagado foi essa, velho? Cê lembra do que eu falei de ter os caras que eu maquio ir melhor no time melhor? Não sei o que vai ver, velho. Só do que. Nunca dos caras que vieram pra cima quinhentos. Mas eu perdoe outra perda. Comeira ao costo com rica que eu vou... Tira a fleca que nua é muito comido de ser cura. Obrigado.